Have a nice life! No vlog de hoje tem só agito Fecha treta em Sorocaba, fecha treta no Galeria Café Momento com os amigos e muito mais Vim que tá demais, quem gostou se satisfaz A louca poetisa, né? Quarta-feira, solzão queimando E hoje mais tarde vai dar o quê? Vai dar treta! Fecha treta no Galeria Café O aplicativo tá mandando levantar a sobrancelha Tu levantando, não tá acontecendo nada Fecha treta no Galeria Quartas-feiras animadas É agito! Fotos maravilhosas valorizando todos os ângulos da festa Da festa Gente, vai começar os meus trabalhos de final de semana Amanhã eu estou embarcando para Sorocaba Na treta-festa eu vou tocar E eu comecei a fazer uma peruca Que é essa aqui Que é a minha verde tradicional Só que ela não ficou como eu queria Eu não alisei ela antes de fazer os cachos Ela ficou meio embolada Aí eu desisti da verde E agora eu estou fazendo a de raiz escura A de raiz escura já tá ficando mais baboada Porque ela tá ficando do jeito que eu quero Eu desfiei ela por dentro Tô vendo ela aqui E agora eu tô ajeitando a parte da frente Vamos ver se vai dar certo Pretendo usá-la amanhã Agora vai começar a minha jornada No final de semana E eu estou indo agora para o aeroporto Rumo a Sorocaba Aquela que espera o voo bem de boas Tchau 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 Estamos aqui a caminho agora do hotel, já chegamos aqui em Salacaba e olha quem chegou. Oi gente, nós aqui de novo a Ravena me ama. Reba nice day, eu sou Pabllo Vittal. Depois de passar estaremos lá. É preciso falar, eu sou Ravena Criola. Ah, todo mundo sabe que tá no meu nome. Eu quero mandar um beijão pro pessoal do Dragsy, pra todas as meninas. E cantar parabéns pra minha amiga Chloe Vandavid. Parabéns pra vocês, tchau. Só seguir aqui no hotel. Agora eu vou dar uma descansada. Para mais tarde me periquitar. Começando os trabalhos de maquiagem. Tô correndo aqui. Maquiagem. Coisa pronta pra saber tudo colar peruque. Partiu fecha treta Sorocaba. Meu look pronto, peruquinha colada. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô aqui no exame de chuva. Já toquei, já dancei, já vim pro chuva. Tô aqui no exame de chuva. Tô aqui no exame de chuva. Eu quero conquistar que eu estou muito emocionada. Eu amo o que é aqui no exame de por方 de Sorocaba, muito receptivo, né? E eu fiquei realmente emocionada quando terminei de tocar. E todo mundo tava aplaudindo. Gente, muito obrigada, Sorocaba, bem-vindo, amo vocês, quero comprar aquilo muito mais bonito, 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 muito nada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Drags, amo vocês, vocês são a minha família, amo, Danja, falta você aqui, amiga, amantes, amo vocês todas. Domingo, estamos indo aqui, agora aonde? Vamos lá para o Palácio de Gelo, segundo o denomino. Hoje é nível dela, aquela que aparece no inverno, aquela que gela nossas bebidas. Chegamos aqui agora, no aniversário dela. Agora ela, que eu vou achar ela aqui, peraí, que eu vou achar ela para vocês. E olha ela. Estava ali em casa, acabei de chegar. Perfeito quando tu grava aquele vídeo com os amigos, bem engraçado, e o vídeo sai sem áudio, hein? Tipo esse. Tá aparecendo a marquisa. Toca pros gays, pros gays. Tô linda, amiga. Dia de semana, dia de encontro aos amigos para relaxar da vida drag ou a partidinha de um joguinho. É, eu não uso. Às vezes sim. Eu adoro antes. Não. É um dia da semana. Sábado, domingo e segunda, que eu tô com a cabeça. É um dia da semana que é da igreja. Natal. Quarta velha de filha. Sábado e aleluia. Domingo e Páscoa. Domingo e Páscoa. Domingo e Páscoa.